Fala senhoras e senhores meninos e meninas, estamos de volta e chegamos ao capítulo 11 de Uncharted 4 debaixo do nariz, vamos aqui, vimos que no último capítulo nos separamos do Sam e agora estamos eu e o Sullivan neste mercado. Bom, é isso aqui. E aí, garotos, viram um tesouro pirado por aqui? Ei, Leite. Desculpa, ele é tão impaciente. Droga, eu me sinto muito. Eu, aqui, deixa eu te ajudar. Foi minha culpa. Desculpa pelo meu amigo, não tem alimentado ele. Eu fui. Juan, bonjour. Você está viajando? Não, não. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Um lemory, cara. As leis bonitas. Sully, você está maluco para usar uma camisa assim. Ah, eu fico boa pinta. Ah, cara, alguma coisa está cheirando bem. Vou olhar onde você vai. Ele tem razão, cheira bem mesmo. Você é um turista? O que é isso aqui? A janela está quebrada, e como eu chego até lá? Acho que dá pra passar por aqui. Acho que sim. Nossa, é uma queda e tanto. Tá tudo bem aí atrás? Vai no seu ritmo que eu vou no lento. Bom, pelo menos tem uma bela vista, né? Ok, vamos ver o que temos aqui. Esse lugar tá mais conservado que as outras torres. O símbolo de Edward England, como no mapa. Tá, o que a gente procura? Boa pergunta. Boa pergunta. Legal a sua resposta, Nate. Aqui deve ser uma porta. Essa aqui. E eu possivelmente vou ter que desvendar um quebra cabeça. Hum. Quanto você quer apostar? Escorpião. Um cara com um chaco enorme. São símbolos do zodíaco. Não é mesmo? Ah, touro. São quatro símbolos. E quatro símbolos. Um círculo com um chão em silêncio. E essas cruzinhas, o chão parecem fechaduras. Beleza. Ouva da lá? Liga para o Sam. Beleza. Escorpião, aguarda, leão e todo. Correi de voz. Ei, Sam, acho que estamos na torre certa. Nos liga. O sinal aqui na cidade não é dos melhores. Não precisamos esperar. Eu já volto. É, acho que esse aqui é o lugar certo. Ou não, né? Para onde temos que ir agora? Ok, meu Deus. Eu consegui. Aí, Sully, olha só. O relógio ainda funciona. É, eu percebi. Agora tenta não se prender nessas engrenagens aí. Pode crer. Tá. Ah. Da hora, da hora, da hora. Bem pensado, bem pensado. Isso aqui está parecendo um chart de dois também. Aquela parte das engrenagens. Não, eu já namorei uma leonina. Verão de área. Tem uma sequência para se seguir. Tem uma sequência para se seguir. Aquário. Eu sigo no Aquário. 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 Como que eu chego no Aquário? Por aqui. Tá. Vamos tentar aqui. Beleza. Beleza. Voltei no Leão. Voltei no Leão. Vamos pensar. Vão. 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 Vamos. Vão. Vão. Cara, velho. Que complexo o negócio, hein? Vamos lá, vamos lá que dá. Tá. Tá. Mas é aquário, a sequência. Espera aí. É aquário? Aquário está aqui. Aquário aqui embaixo. Beleza. Sabia. Sabia, cara. Aquário é sempre gente boa, cara. A gente vai ter trazido o fone de ouvido. Dois já foram. Faltam dois. Faltam dois. Vamos ver. Então, na sequência, agora seria o quatro, o tolo. Tenta arriscar, né? Vá, vó. Vá, vó. Vá. Vá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau É, chegamos a um misterioso local aqui. Eles giram? Mas pra qual caminho será que eles vão? O que é que tem que fazer aqui, hein, gente? Galera... Ok. Vamos dar uma olhada? Somos dois, então. Ei, olha, eu tinha razão. Baldrige, Pony e Condor. Excelente. Mas por que eles estão aqui? Ah, vamos descobrir. Aquele bigode é quase tão imponente quanto o seu. Ah, beleza. Não. Nada. Não. Hum... Hum... E aí, jovens? Ah, isso mesmo. O Condem foi o famoso Billy Manetta. Acho que usou uma mão pros X. É, olha essas estrelas. Elas são como aquelas nos símbolos do Avery do tio na outra sala. É, você tá certo. Ah, a Bonnie era ruiva. Sim. Aqui tá outra com o mesmo padrão. Sim, mas essa é diferente da primeira. Isso aí, mandou bem. Sim. Valeu. Não sou só um rostinho bonito. O que você acha? Símbolos do Avery do tio. As estrelas se alinhavam, lembra? Aposto que essas também. Ah. Ah. O que tem que fazer aqui, cara? O que tem que fazer aqui, cara? O que tem que fazer aqui tá tudo? Seca a gente queいい. ária? Segura, é 되게 dí advertised por aqui, vocês devem achar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, no dispositivo. Eu acho que é isso. O dragão para baixo. Tá. E outra entrada? É. Então, quem são esses caras? São... Eles são... Você não sabe, né? Tinha um monte de piratas por aí, falou? Empacamos? Não, não empacamos. Você pode passar o telefone. O quê? Telefonema para um amigo? Quase. Mensagem para o irmão. Ali. Sabe, essas pinturas são bem bonitas. Se a gente não achar o tesouro, talvez dê para vender elas para um museu. Vamos achar os padrões de estrela. Ok. Só estou dizendo. William Mays. Americano? É, de Rhode Island. Como o Thomas Chu. Lá vamos nós. Ei, ainda está na torre? Sim. Acabei de descer. Qual é a da foto que você enviou? Depois eu conto. Agora só me fala quem é quem. Ben, o Vincent Richard Wand. O tridente é Joseph Farrell e as duas mãos com a pérdula são William Mays. Tá ótimo. Fica num lugar com um bom sinal. Eu posso precisar de você de novo. Espera, Nathan. Vocês acharam um tesouro? Não, ainda não. Mas eu tenho que entender um mecanismo aqui e eu te aviso. Livros, Globo... O Wand parece um acadêmico. É, está difícil entender o mecanismo aqui. Ei, Richard Wand. Ele era o capitão do Dolphin. Ha! Parece que ele e o Baldrige competiam pela melhor peruca. Ei, Sany, me dá uma mãozinha. Beleza. Valeu, cara. Isso tá certo? Quem se importa? Bom, eu me importo. Meu, olha a cara do Farrell. Parece que ele preferia estar em outro lugar. Cadê esse quadrado, cara? Não. Ali. Nossa. Deu tanto de ponto, cara. Beleza. Vamos trabalhar. Tenta. 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 Voce? Amém. Tá. Beleza. Tá. O que é isso aí? Vá lá. Cara, tem muito pirata, cara. O que aconteceu aqui? Uma tocha caiu ou algo assim. Vem, vamos ver o que sobrou. Não reconheço esse cara. Parece bem mais novo do que os outros piratas. Já foi uma. O Sam respondeu. Ah, olha só, Sam. Parece que o Sam não sabe tudo também. A soberba não leva nada. É, eu sei. Vamos olhar as pinturas. Sem nome. A roupa dele parece moura. Onde está esse quadrado, cara? Aqui. Olha as estrelas. Mas queria você. Yassir Albazra. Parece índia. Quase. Mogol. Espera, o Avery não roubou os mogons? Honra entre ladrões. Tá, como se isso existisse. Três. Edward England. Que cara fortinho. Beleza, eu tenho o nome de dois deles. Acho que ainda dá pra descobrir. Que cara fortinho. Então... Esse aqui... Amém. 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 A gente vem aqui. Apertar esse aqui. A gente vai deixar esse aqui de pôr da cabeça. Tá. A gente vai pegar isso aqui. Tchau. 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 E esse aqui. Que é de pôr da cabeça também. Ok, temos uma Tirar foto de tudo mesmo? E duas Última Tá, vamos ver o que ele consegue descobrir Sabe Isso me lembra O que você está fazendo? Você acabou de tirar foto Pega aqui Sabe, os recrutas do Avery não tinham um smartphone, obviamente Obviamente Logo, esse é o único jeito que eles tinham de pegar a próxima pista Isso é uma pista? É, deixa eu ver Voilá Tá, isso deve ser os ventos Alísios É, isso aqui parece a latitude Sim Eu acho que tá na hora de fazer as malas de novo, rapaz O que? Prodeus cod licentia Não, não, não pode ser Pode ser o que? Ah, meu Deus, é tão óbvio Nate Como é que eu não vi isso antes? Corta esse papinho de cientista maluco, porra Do que você tá falando, meu Deus? Peraí Sam, recebeu as fotos Tô aqui de boa Ligando pro telefone do Sullivan E olha só quem me atende Tranquilo, Nate? Ei, Rafe Quanto tempo? Como você pegou esse número? O Sullivan deixou pra você num guardanapo? Quem dera Só teria me custado umas doses de Rune, não é? Não, não Rolou uma grana alta pra achar vocês É Bom, espero que você não tenha gastado muito nesse lance do Avery Ouvi dizer que a concorrência é forte É, vocês tiveram uns momentos de sorte, amor Mas no fim, o que vai contar é chegar primeiro ao tesouro do Avery Haha, tá parecendo uma aposta Ô, Nate, você sabe que eu toparia Mas a minha amiga Bom, ela prefere Reduzir os riscos desnecessários Uau, Rafe Adler ouvindo ordens de outra pessoa A que ponto chegamos? Olha, Nate, vou te fazer uma oferta irrecusável Você larga tudo Vai pra casa, cuida da sua vida E vai ficar tudo perdoado Pelos velhos tempos Por mais tentador que pareça, Avery Eu vou te dizer que Eu não sou do tipo que desiste do jogo enquanto tá na frente Ok Pro Deus quad licentia Por Deus e liberdade Que fotos ótimas Belo enquadramento Se aqui os telefones Você roubou minha cruz Escuta, Nate Se você é tão inteligente o quanto eu penso que é Vai aceitar a oferta O que me diz? Olha, foi legal falar contigo de novo e tal Mas eu preciso atender essa ligação Nate, mais uma coisa Nate? O que? Você... Você sabia que os seus telefones vêm com GPS, não é? Te vejo em breve, amigo Merda Deixa eu adivinhar, tem um grupo armado vindo pra cá agora Sam Por Deus e liberdade, você sabe o que isso significa? Sam, me escuta Se esconde em algum lugar agora e destrói o telefone Que que houve? O Rafe sabe onde a gente tá Você tem que achar os poderes Sam? Sam! Droga Ei Eu compro um novo